Então não tomou nenhum banho. Quem tomou banho aqui? Você tomou banho? Tomou. Tomei 10 banhos já. Ai que mentira. Meu currante ia na saída, seu bichinho. Vai tomar banho? Ele tomou banho? A hora que ele chegou? Tomei sim. Tomei. Tomei lá no banheiro. Tomei lá no banheiro. Tomou no banheiro. Tomei, irmão. A briga é essa, hein? Vai tomar banho. Vai virar pra parar, zé? Me filmou lá de 24 horas. Qual o povo vê que você não gosta de tomar banho? Quem vê? O povo aqui. Disse os meus olhos encandeados. Vamos dormir pra não perder a noite. Já tá dedinho. Tomei doido hoje. Tomar banho. Vai tomar banho. Esse menino não quer tomar banho não. Eu tomei dois banhos hoje, doido. Tomou banho. Toma banho que sai uma febre e uma gota açaí, hein? Só não é que ia te deixar no limpo, pai. É, porra. Tô ganhado, não tô ganhado. Tô ganhado não, porra. Mas banho não é bom de vez em quando, pra deixar do meu lado, né? Não, ele falou que... Eu quero comer banho. Ele falou que ele tava até se gastando. Tem, tem que eu tô aqui, porra. Por isso, você não tá dando nada. Não. Vai tomar quem? Eita, besta. Foi um banho, meu. Tá redondo. Faz tempo que tu virou a bunda pra eu, porra. Eu fico até desanimado de vir do lado tu, porra. Por quê, pai? Não tem animação, não, porra. Ela dorme uma do defunto, meu irmão. Eu vim, eu vim hoje. Faz um defunto, porra. Dormo de frente. Se eu vou dormir de lá, quando você tomar banho. Tomar banho? Não, porra. Tô tomando banho direto, porra. Vai tomar banho. É banho pra gravar. Banho pra... Banho pra... Banho quando vai na praia. Banho quando vai na piscina. Tomei. 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 Tomei ontem. Tomei ontem de lá. Tomei ontem de lá. Tomei ontem também. Bora. Vira o quê? Vai tomar banho pra nós ir na lancha? Vai ter lancha, pai. Eu vi tô do lado. Ó o que ela disse, ó. Que? É o quê? Mentira. Eu vi, ela tomou um susto, pai. Susto, cara. Mas quem é toda a amostrada lá? Eu não sei, eu não escutei barulho de chover aí. Aqui, ó. Ele vai pro banho. Ele não liga o chover. É só desdrago pra dizer que tá tomando banho. Ninguém nem viu essa água. Fala lá. Por isso que é eletrônico. Tá me ajudando desse jeito, porra. É, nós chegamos. Eu paguei uma lancha pra vocês hoje, porra. Gente, meu cabelo é ruim. Paguei uma lancha, Togudo. Meio muito de arroba, porra. Dei na lancha. Bora. Então bora, então. Meio muito de arroba, dei na lancha pra vocês, Togudo. Na lancha. Bora. Bora. Depois levou. Eu não sei uma banha também. Feita de bacalhada, porra. Cheio de bacalhada, Togudo. Cheio de bacalhada, Togudo. Cheio de bacalhada, Togudo. Cheio de bacalhada, Togudo. Sabe o que é bacalhada, né? Sei. É bacalhada em você. É o seguinte. Todo mundo aqui vai passar pra... Que? É, tem que tomar um negócio aqui. Que negócio? É um pacto. É o quê? É um pacto. É um pacto. É um pacto, velho. Que medo. Toma. Eita. Será que passa num tobo depois, Togudo? Vai lá, Togudo. Vai lá, Togudo. É o que é esse aí? Não. Aí sabe agora o que é, né? É tobo. Não, não é nada, nada. Aqui é azulzinho. Não usa assim, não. Toma. Tem que confiar. Ei. Ei. Que porra é isso, Togudo? Eu tô bem, cara. Agora eu também. Minhozinho vou botar, mas não toba, né? É. Vai, amiga. Vai tomar, confia. Vamos ver o que vai dar. Acompanha. Oxi. Cada pessoa dá uma panada, pô. Já tomei. Aí o efeito que dá, cada um tem o seu, né? É. Pode não dar nada, como pode só uma... Se for alguma coisa assim, que eu chego nas negras, eu tô comendo. É uma droga. É uma droga. É uma droga. Sério? Não, que droga. Eu não uso drogas, não. Mas é, vai deixar vocês... Vai liberar um modo... A gente... É uma droga. Tá. Assim? Mais? Mais. Tá feliz? Eu tô. Oxe, nem tomar o bicho agora. Mas eu sou feliz, uai. Não posso ser feliz? Pode. Eu também sou. Não posso ser feliz esses dias não, Togudo. Hã? Tô sendo feliz esses dias não. Por quê? Sei lá. Tem umas coisas acontecendo agora. Ah, isso, né, pai? Tá meio batido, velho. Tá batido. Você tem que me ajudar com o seu lado. Mas hoje, pai, eu fiquei sabendo que a Raíssa vai te dar uma consolada, pai. Ela falou pra mim hoje. É mesmo? Ela vai esquecer o modo defunto dela. De quê? Esquecer o modo defunto. Vai mesmo? É. Vai. Será que você tá ajudando aí, meu Deus? Ficou muito feliz, pô. Macha, pai. Vamos pra lancha? Mas por que eu não mereço? Me ajude. Ei. Macha. Bora. Vamos vir aqui. E aí, pai. Tá bem? Se tiver vindo é melhor, cumpada. Ei. Tão procurando aí. Duas moé, pai. Com duas, cumpada. Eu aqui, luxando, comprei esse cabaí. Esqueci aqui esse cabaí. Vou pegar essa caixinha daqui pra ficar mais apontado. Da hora, meu cumpadão. Não é eu. Gai, gatinho. Como é que cês tão? Eu tô bem. Tão tudo certo? Presta andar alguma coisa. Melhor estraga. Se tiver, tá lascado umas três. Se melhorar, estraga. Boa noite, ô muro. E aí, pai? Galera, já arruma um apelido pra esse cara aqui, ó. Manda chuva, pai. Manda chuva, pai. É o cara. E aí, viu a mansão lá? Por que que não dá pra pegar aquela ali em frente ao mar? Cê viu? Descendo a Casa Branca? Uau. Aquela ali? Que era de férias com eles lá. Sim, é de férias com eles. É muita coisa, né, pai? Quanto? Cê viu foi ver o valor? Não, eu vi só pra comprar. Quanto? Acho que eles são 45 milhões. Ah, mas cê foi pra comprar, pai? Cê queria comprar? Ah... Pode ser. Tá na hora, meu compadre. Olha isso, galera. Fazendo o nosso. Sem incomodar ninguém. Tu é meu pai quando veio isso, doido. Encontrei meu pai. Por quê? Na viagem. Ronaldo. Ronaldo, né? E é parecido com eu. É. Aí tu deixou a maninha lá e não pegou pensão mais, né? Não, né? Tô só de hoje. E aí, pai? Tá legal? Tô feliz demais, doido. É, tá decidido. Eu tava lascado da vida. O modo de falar, né? E hoje andando de lancha. É... Nunca andou de lancha, não, pai? Não, doido. Nunca andou de maçã desse andando de lancha. É. Nunca andou de lancha esses dias, né? Primeiro ano de lancha? Hã? Primeiro ano de lancha. Primeiro ano de lancha. Ele nunca tinha isso. Você já tinha feito? Tiroleza também? Não. Nunca. Primeira vez, lancha, tiroleza, tudo. Já tinha levado o golpe antes? Que nem esse que eu tô levando, não, doido. Tô levando demais, doido. O menino não leva o golpe, não. Ele dá o golpe. Nada, aquele... Não, aquele... Ei, mas... Adorei, você tá levando, não. É. Eu der ruim, vira e volta. Você não acha ruim, não. Eu não tô ruim. Eu nunca vi o Cabo Levanot de duas. Ei, eu tô feliz, meu gulinho. Tá descendo. Eu te amo demais. Eu te amo, macho. Eu tô feliz. Eu tô feliz mesmo, sério. Tá vendo? Muita gente... É duas criminosas. Eu com o apelido delas de criminosa, pai. Eu tô felizão, hein. Macho, rapaz. Só que ele tá deu e eu aqui, né, doido. Que tu me dá a portada, deu, abriu as mãos e tu. Entra, menino dos de burro e vai em teu nome. E o pai, você não dá emoção, tô, guri, o meu nome, né não? Só gratidão. E as criminosas, pai? Pergunta se elas estão bem. Elas destroem meu nome. Não fazem meu nome. Destroem meu nome aí, tá, gulinho. Destrói? 24 horas, pô. Come mais que a... Não! Você que tiver um restaurante que você patrocinou 24 horas. Você que tem o restaurante. Elas estão roubando estando e estando. Caça de mulher, como? Como, tá, gulinho. Tanto como quando pega. Dá água pra um cabra. Você tá feliz? Eu tô feliz. Eu tô feliz. Tem algo a reclamar? Eu não tenho não. Só te agradecer. Não agradecer. Tanto, amor. Hoje você vai sair tonto, pai. Abre aqui. Não, tonto não. Sair bem, tonto. Viva? Eu quero sair bem. Olha, comemorar aos 300 caras que eu cheguei no Instagram e a mais de 130 mil no YouTube. 130, cara. Abre outro aí pra nós, pai. Abre outro. Abre outro. Abre outro. Abre outro. Abre outro pra tu, pai. Eu gosto de abrir chapa, pai. Sou especialista nisso. Peraí, eu quero filmar isso também. Ei, tá o nosso... Nosso... Peraí, pai. Deixa eu filmar também. Cuidado, pai. Cuidado, pai. Quando for estourar, você avisa. Comecei agora. Vou estourar até aqui, ó. Essa vista me lembra Miami, pai. Tem uma... Tem um lugar na Velfone que tem crocodilo. Tem crocodilo aqui, pai? Não. Ó. É isso que a gente tem aqui na nossa pipa, viu? Eu só convido o pessoal pra vir, mas ninguém vem. Eu não convido mais ninguém. Cês tão vendo aí, né? Vai, champanhe aí. Galera, apelidem ele que ele vai ser o cara que vai fazer o tubulante dele. Bora apelidar ele aí, viu? É. Apelido bom, né, quadro? É o nome do Hot Shell, pai. Ele vai patrocinar com o Hot Shell pra eu. Pra quê, homem? Eu tô precisando. Quem não precisa, Togo? Vai lá. Eu tô precisando. Não creio. Ó, pai. Um. Dois. Só gratidão, macho. Toma o primeiro gole que o resto é meu. Cê quer quanto, pai, pra pular aqui? Não, doido. Aqui. Aqui não. Não, você espera. Tô brincando com o... Não, tem que ser brincando, que eu também não ia. Tô doido. Não, 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 não. Não tô doido, não, Togo. Esse bicho aí tem tubarão, jacaré, tem tudo, porra. Aí acaba com o menino do zimbo e faz o sucesso, Toi. Acabou os menino do zimbo por lá aqui dentro. É, acabou. Então lhe da um arroba, do burro, cê tá precisando numa fala. Obrigado.